Fala, galera! Meu nome é Guilherme Trindade e hoje eu vou ensinar para vocês a ajoelhada vovadora pedalada. A pedalada que a gente vai trabalhar aqui, a ajoelhada, é com a perna da frente. Então, eu vou pedalar com a minha perna de trás. Eu vou estar aqui na média para a longa distância, após possivelmente ter jogado um frontal nele, ou ele estando na grade, é o momento ideal para me estar desferindo desse golpe. Então, na grade ou nas cordas do ringue. Então, eu jogo essa minha perna direita aqui, como se eu fosse jogar um chute. Quanto mais eu jogar, mais vai parecer que eu estou jogando um golpe fake, que eu estou chutando e depois vou ficar com a ajoelhada. Porém, quanto mais eu jogar, mais lento vai ficar a minha ajoelhada. Então, eu tenho que achar um meio termo onde eu consiga pedalar e ele seja parecido com um chute fake, com um low kick ou com um chute que eu for desferir com a perna direita e pedalar para jogar direita. A minha perna esquerda com a ajoelhada. Então, eu pedalo e embalo para poder desferir a ajoelhada com a perna esquerda. Vou jogando ela aqui, eu estou na guarda. Na média para a longa distância, a gente pode jogar no plexo ou cabeça. Vamos trabalhar aqui no começo no plexo e no segundo momento jogar na cabeça. Eu vou dar início, desferindo no plexo dele, uma altura mais baixa, para ele poder pegar bem a prática da pedalada e do impulso. Então, eu vou pedalar e jogar o golpe. Observe a impulsão. A pedalada é que me ajuda a projetar meu corpo para desferir a ajoelhada. Então, eu pedalo e projeto meu corpo. Eu preciso ser proporcional tanto em avanço como em altura. Não adianta eu dar uma ajoelhada muito alta e não alcançar meu adversário. Então, eu tenho que subir num ângulo onde eu consiga ter tanto o ganho da altura quando for desferir na cabeça, quanto o ganho na distância. Eu preciso eliminar essa distância para que eu possa, com o meu joelho, que com a minha ajoelhada fica um golpe de curto alcance, eu consiga atingir ele. Então, eu tenho que subir e me projetar para frente simultaneamente. Então, eu joguei lá. E, posterior nisso, eu venho a praticar ele na altura da cabeça. Então, ele vai jogar aqui, direto na cabeça aqui. Eu estou na distância para um pouco mais. Então, eu estou aqui, eu pedalo, pedalei, voei a ajoelhada. Observe que na ajoelhada, o interessante é que o pé da frente tem que estar sempre esticado. Então, eu joguei aqui, pedalei, subi longa distância. Então, foi lá, continuo caindo na minha base. Caio na minha base, posso dar continuidade jogando combinações de mão e de perna. Confira também nossas outras edições, onde falamos sobre como desferir de joelhadas e como desferir de joelhada voadora. Essa foi nossa edição sobre a ajoelhada voadora pedalada. Eu espero que vocês gostem e façam um bom proveito nos treinos de vocês. Não deixem de clicar em gostei, no vídeo e se inscrevam no nosso canal para continuar acompanhando. E nos acompanhem nas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima. Não, para de fescura, seja homem. Não, para de fescura, seja homem. Deu aí?